Mão pra cima geral sem maldade, vamos chegar naquele energia, vem! Vou, 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 vou Vai correr, vai correr Eles falaram vai morrer, explico pra vocês Cauê clássico, cisterópe, dão na camisa, eu que xoxô, ei Cusão, cê tá ligado que cê é um cuzão Cauê chega aqui passando informação Sabe por que cê não toma um corote? Cê toma um bote, só que sinceramente pra mim cê é um loki Não é sister of down, é que 2018 é ano punk Cusão, eu vim tipo sleep, que note Irmão, cê tá ligado, cê é um boroga, sleep, que note Só que as crutch não te notam, então volta pra casa Cauê chega e faz sagacidade, cê tá ligado, rima aqui é de verdade E que se o papo é questão de nota, você é um boroga A rima não é biônica, é que se o papo é nota, não é questão de matérias É rima e... foda-se Poxa, crush! Tem respostão do outro lado, 30 segundos DJ! Pode soltar DJ, pode soltar, solta, solta, solta! Mão pro alto todo mundo, mão pro alto, energia! Energia, mão pro alto e vem! Oh, 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 oh Falou de sleep, big note, parceiro aqui no free E hoje a máscara de falsa MS vai cair Se você não entende, parceiro cê é pivete Eu vou esbancar você antes que before I forget it Pra você que é parceiro, acabo com esse cara Cê sabe nessa vida, ideia vem da lata Falou do Sistão Afradão, isso eu sei Cê vai perder em SP, vai ter um Lonely Day É isso que eu tenho que acabar com esse cara Cê sabe nessa vida, a ideia é escancara Porque eu chego aqui no proceder, é chopp e suei Eu também choro quando o anjos merece morrer Pau! Cê é louco? Barulho para Cauê, família! Barulho para Gu! 1x0, Gu, terminou! Volta DJ, sorta! Bata, 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 bata Yo! Ei! Cê falou que ia me matar aqui nesse ringue Sabe nessa fita, você não tem swing Porque nessa fita, então opine Me mata que eu vou ser enterrado no cemitério Maldito de Stephen King E volto aqui para te matar Com uma faca, na sua goela Cê sabe nessa fita, parceiro, cê é babaca E quando você vai rimar comigo, cê sempre amarela Abaixa essa cabeça, você é insta pensativo Mas quando eu tô com o Mike, sempre tô destrutivo Abaixa sua cabeça, pelo amor Não é porque tá baixada que vai ser a estata do pescador Do pescador É isso que eu vou falar Cê sabe nessa fita, pronto paniquilar Porque só rima da avassaladora Você é o Cauê, só fala bosta, parece o Cauê Moura Desce a letra! 30 segundos de resposta para Cauê Vai, DJ! Minha mãozinha pro lado, família! Oh! 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 Ei! 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 Ah-ah! Só que você é muito capaço Você tá ligado que você não é do keto Falou que eu não tenho swing Eu tô mais pra mim Então toma esse flow de alaketo Mano! Você tá ligado? Fazendo freestyle, escuta só E minha namorada Não é questão de rima, é soco Só que eu não dei sua letra Eu dei sua porrada, mano Sem maldade Você tá ligado que você é um canalha Você acha que é foda, super coido Só porque você citou a batalha Sinceramente, eu pego a merenda Cê tá ligado que eu faço minhas letras Eu faço meu hype fazendo minha rima Não cita no treta, mano Você tem que entender Cê tá ligado que agora o moleque tá insano Não é questão de fazer speedball Não é questão de citar treta, truta Que é mano a mano Agora! Terceiro! 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 Vocês conhecem as regras Para o ímpar Quem vai, Cauê? Terceiro indecisivo O rol de Cauê Na voz bate e volta Quem quer batalha violenta Sangreta Mão pro alto E grita O seu crânio Viva! Solta, DJ! Solta, DJ! Vem, 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 vem Eu não sou o Cauê Moura Você perde a linha Sou o Cauô mestre das fugas Cusão, você é só fuga das galinhas Só que sinceramente você não é voraz Cauê tá mais pesado Tá fuga de Alcatraz Só que sinceramente Hoje você morre e faz Porque você não vai pra frente Sua fuga é voltar pra trás Faltava uma parceira Mas, vamos poupar, né? Falou de Cauã Então pode pago O estado é tipo um bilado Então vou lolo, ha, ha Pega sua cara Aqui pra te espancar Cês sabem nessa fita Não pode confrontar Falou até de Amir e não sou free E você vai apanhar de gato morto Até o gato atir Cês sabem nessa fita Chega um saco de lixo Se você bem e má Faça um verso com capricho Dá licença pra mim Você é um cuzão Até porque esse cara Não passa informação A sua cara vai no chão Bololo, ha, ha Ele chamou a moto no grau Pra raspar a bunda no chão Para de pederastia Sabe nessa fita Aqui hipocrisia Raspa a bunda no chão Nossa ideia desse cara Eu não vou rabar a bunda Eu vou rapar sua cara Demoro Desculpa a bunda no chão Eita 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 Cê tem que entender Fazendo um free Até porque cê não é misti Aqui Sabe por quê? A rima não é a esma É motudano Grausman não morre por busca dela mesma. Demorou, esse cara é um escroto, venho pisar no fio, aproveita que eu vou pisar no seu pescoço, entende o que eu falo, então pode pá, não sou MC aqui, sou MC em todo lugar. Então é isso família, consciência na votação, vota só pra um, começando o barulho para Cua, barulho para Cua, 2 a 1, Cua, Cua, está...